De acordo com informações de populares, uma criança estava brincando ao lado de um portão de uma igreja no bairro industrial e foi atingida após o portão cair sobre ela, que sofreu vários ferimentos e teve que ser encaminhada às pressas ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. A criança passou por atendimento médico e seu estado de saúde é estável. A criança passou por atendimento médico e seu estado de saúde é estável.